Olá! Como combinado em nossa roda de conversa online, mais detalhes sobre nossas ações para a Mostra Digital, que será virtual. Continue se cuidando. Se sair, use a máscara. Eu me importo com você. O que faremos para a Mostra Digital? Vamos registrar ações sustentáveis, ações que cuidam do ar, da água, da terra e do sol. Como faremos isso? Por fotos. Vamos fotografar. Registre a sua ação sustentável. Os recursos naturais necessitam de ações positivas. Para fotografar, é necessário algumas atitudes e prestar atenção. Limpe a lente da câmera. Evita que as fotos fiquem embaçadas. Use uma flanela ou algo macio e passe suavemente sobre a lente. Use as duas mãos. É a melhor precaução contra as fotos tremidas ou fora de foco. Utilize o foco manual, pois garante que o item principal terá nitidez. Toque na tela para marcar o ponto de foco manual antes de fotografar. Prefira fotos na horizontal. Chegue mais perto do objeto fotografado. Evite utilizar o flash. O flash acabará prejudicando as suas fotos, deixando as cores mais artificiais e as pessoas com olhos vermelhos. Fique atento à iluminação. A palavra fotografia significa escrita com a luz. Luz é um elemento essencial para tirar boas fotos. Não esqueça de nos enviar as fotos pelo WhatsApp 969277705 até o dia 22 de setembro de 2020. Registre a sua ação sustentável. Nos envie as fotos. Estamos aguardando. Nesta primeira etapa, vamos praticar a coleta seletiva. Reciclar é reaproveitar. Somos importantes nesse processo. Vamos colaborar com uma cidade mais sustentável? Temos vários materiais para reciclar. Papel, vidro, metal, plástico. Mas, observem na casa de vocês. O que mais temos para reciclar são as embalagens plásticas. Veja só. Nos rótulos das embalagens, encontramos escrito. Me recicla. Não estamos sozinhos. É uma ação coletiva. Mas, não vamos esquecer. Estamos vivendo a pandemia. É necessário. Cuidado. Cuide de você e de quem está perto de você. Assista às aulas no portal ABA Digital. Nos acompanhe. Participe. Sua ação positiva é importante. Até mais.